Boa tarde Raqueirama, aqui quem fala é Chicão, eu gostaria de quem tiver o contato do Zé Fernandes enviar esse áudio para ele, diretamente dirigido diretamente para ele esse áudio. Zé Fernandes, você fez um vídeo dizendo que pegou a vaca, mas o boi da torre, mas todo mundo viu que você tirou o crachá da vaca na saída da costeira, eu acho que essa não é a meta de um haqueiro bom, que nem disse que é, mas eu acho que só de redes sociais, porque uma vaca com mais de 12 anos, um haqueiro bom não dava para tirar o crachá dela na costeira não, e você lembra que você já correu a vaca em dia de parir, faltando 5 dias para parir, eu nunca falei que você era bonito nem feio, e a vaca é assim, você tem 4 opção, para você escolher, 4 curral, você quem escolhe o curral, quer correr a vaca, valendo de 5 mil para frente, meu contato é esse, 96275932, assim que você receber esse áudio, pode ligar para mim qualquer hora e qualquer dia da noite, nós faz o acesso na hora. O rapaz aqui dá uma boa noite ao meu amigo Chicão, lá da turra, dá uma boa noite e achar graça pela palavra dele aí, um homem da qualidade de Chicão, meu amigo, considera demais, dá conta, todo tempo que ele me considerar, agora, ó Chicão, um recado que eu tenho para dar a você, o senhor, sou um homem de idade, a vaga do senhor é boa de verdade, de origem, agora o senhor tem que respeitar o ribão desse reota aqui, meu ribão é considerado em todo canto, tem uns curralzeiros, que quando eu, é por isso que eu parei de andar umas pegas de boi para baixo, a outra pega de boi que eu fui embaixo, foi a corrida de um dos arreios, mais ruim de Zedezinha, que eu estava parado, nunca fui, eu fui aí, peguei as bravas todinha, fui a corrida de Zé Toicinho, teve 20 boi, 300, o múltiplo boi, 300 pegado, foi eu que peguei, os outros saíram, agora quem pegou foi o original aqui, meu ribão é considerado, e corrida, eu tanto fazia uma corrida aí embaixo, como não é mais, meu nome já está feito, eu fui neguinho da elite, que é meu patrão, considero ele demais, ele é um patrão, um amigo, um irmão que eu tenho aí embaixo, considero ele demais, agora o senhor me respeita, meu ribão, meu ribão é considerado em todo canto, que eu chego, e raquejado, tanto faz com a raquejada, como eu não corri, eu fui, mas com consideração que eu tenho Zé Toicinho, tanto faz, como fez, agora o senhor me respeita, meu ribão, não é só o senhor não, quem tiver os boi em bravo, aí tem uns nomes de gado, de boi de cotó aí embaixo, que é aperreado comigo, entendesse, para quem não botou o dardo dele, eu peguei o boi de 300, para quem não botou o dardo dele, ele botou para o dardo do senhor, eu peguei para o desaforo, eu peguei, porque eu tenho com o que pegar, torei o crachá, entendeu, a fuga, o carro sobrando, e eu não estou nem aí, e o senhor pode balançar outra vez, que eu não, tanto faz, que eu tanto fiz com a raquejada, e raquejada ir para baixo, por mim, se acabou, já tinha se acabado, para mim, e eu não vou ir mais não, entendesse, como é que é, ó Chiquão, e para o senhor, raquejada, correr atrás de um burrego ré, de um bode ré, ou de uma galinha, eu tanto faz ir, como eu não ir, meu nome já está feito, considerado em todo canto do Brasil, eu sou o único, vai aquele renomado, que já ganhou um carro no primeiro lugar, na cabeça, no teste, levo meu nome em todo canto, moto, só em 2014, eu ganhei, foi duas motos zero, em meu nome, fora as motos reto, que eu juntei em primeiro lugar, no calo rei preto, tanto em Alagoas, em Sergipe, no calo rei preto, tanto em Sabino, no calo alemã de Amadeus, ganhei um carro, no pedro rei que tinha aqui em casa, no cubistado, tanto em peduco, eu juntei as motos tudo, enfim, se no tempo, eu trabalhasse na ronda, as motos é tudo emplacado em meu nome, entendesse, para o senhor, minhas torneias de acima correr, eu fui, ganhei tudo, e hoje eu não li carreira de boi, não, tanto faz o coelho pegar um boi, quando eu não pegar, agora o senhor, a raquinha do senhor, a poço, esse donzinho ligado que tem hoje, a poço, cotó, pode soltar para mim, tanto faz pegar, como ir embora, o trabalho, se soltar, eu pego para o desaforo, e se for embora, tanto faz, pegar, como ir embora, aqui é para Chicão, dono do boi da torre lá, por respeito do ribão do reota aqui, e eu sou raqueiro, neguinho, 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 patrão, diferente, arrochado, e eu, e se por desaforo, eu sou diferente, arrochado, eu sou raqueiro, porque é boi de poço, não tem boi de raquejado, não, e eu sou, se conforme, eu vou a uma raquejada hoje, para dar um favor, a quem faz, se for amigo bom, se for amiguinho, nem lá o voo, entendesse, e tchau e obrigado.